Deixa eu agradecer aqui o Fabrício Caldeira, que mandou um superchat, o LC29 mandou um supersticker e o Chinegos mandou aqui uma pergunta no superchat. Agradecer aos companheiros, falar para vocês fazerem como eles, contribuam com a gente. Lembrando que toda a contribuição que você dá para a gente aqui no canal do PCO Oficial a gente reverte para os companheiros da Causa Operária TV, que fornecem os equipamentos, os estúdios aqui para a gente. É o seguinte, qual a opinião do companheiro Rui sobre Elias Jabur, André Rocaglia e outros economistas de esquerda em ascensão no YouTube? Elias Jabur já ouvi falar, mas eu não conheço bem o que ele, eu sei que ele é uma pessoa que se dedica aí à China, aparentemente eu estou falando daquilo que eu ouvi falar, porque eu não estudei nada disso, não li, né? É muita coisa que acontece e você tem dificuldade de acompanhar. Segundo ele, a China é um novo tipo de socialismo, acho que isso daí não faz o menor sentido. Esse André Rocaglia vai me desculpar, mas não passou ainda pelo meu radar.